O PSDB ao governo de São Paulo afirma que o comportamento dos eleitores pode mudar nas últimas horas com o voto feminino. De acordo com João Doria, as mulheres vão decidir as eleições desse ano, tanto no nível nacional quanto no estadual. Ele classificou a reta final da campanha política como um jogo de canelada e comentou o crescimento da intenção de voto do adversário Márcio França. No entanto, Tucano afirmou ser um excesso de confiança, crer que o candidato do PSDB consiga ir para o segundo turno. Eu não creio que ele vai ter uma subida a ponto de disputar o segundo turno, mas eu respeito todos os candidatos indistintamente. Não quero falar mal de ninguém, mas há um excesso de otimismo aí da equipe do Márcio França. João Doria também declarou que não vota no Partido dos Trabalhadores em hipótese nenhuma e que foi para a política para ser um anti-PT. Nessa sexta-feira, o candidato do PSDB cumpre a agenda de campanha em São Paulo, em Sorocaba e em Campinas.